E fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bombeia mais na hora do prazer Mas fala, não poupa palavras Jugar na cara que na cama ele não vai te satisfazer Que só eu, tem a maldade que você adora Só eu encasco o jeito que você gosta Ai, 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 a viciada nessa transa perigosa Ele não te merece não Ele não te merece não Eita porra, fala vai Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Fala que ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Ai você me liga pra sentir o teu E fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bombeia mais na hora do prazer Mas fala, não poupa palavras Jogar na cara que na cama ele não vai te satisfazer Que só eu, tem a maldade que você adora Só eu encasco o jeito que você gosta Ai, 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 tá viciada nessa transa perigosa Ele não te merece não Ele não te merece não Eita porra, fala vai Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Fala que ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Ai você me liga Tiago Rico E eu safadão